Olá, meu nome é Janete, eu sou da empresa Millennium Software de Campo Verde, no Mato Grosso. Desenvolvemos aqui software para empresas e fazendas. E recentemente, contratamos a mentoria do André Luiz, a venda de software, para literalmente criar esse setor comercial dentro da empresa, que por mais que nós tenhamos alguns anos aí já de mercado, nós acabamos que conseguimos um cliente pelo outro, por indicação. E não estamos fazendo prospecção de clientes. E nessa metodologia dele também tem essa parte, né? Mas o pouco que eu aprendi no EAD junto com o Café com Software, né? Que nós temos um encontro toda semana, né? Com o mentor André Luiz e com a equipe, com o grupo que está fazendo a mentoria, né? Eu consegui desenvolver bem legal, assim, a parte do cliente, quando a gente conversa com ele, que faz o diagnóstico dele, e a forma de fazer corretamente isso, até o fechamento do contrato. Então, assim, eu tenho, posso dizer que 99% das pessoas que nos procuram, né? Para colocar o sistema, eles fecham o sistema. E eu não tinha tanta facilidade, assim, para estar fechando o sistema. E segurança, né? Então, assim, a mentoria realmente, ela traz segurança, uma estabilidade, uma força de vontade ali extraordinária para você realmente conquistar aquele cliente. E isso já está me trazendo resultado. Eu fico só aguardando agora, porque eu tenho certeza que depois que eu concluir todo o processo, eu tenho certeza que tudo isso vai ser muito rentável aqui para a empresa, porque já o pouco que eu aprendi já me trouxe muito resultado. Então, eu recomendo, sim, o André Luiz da Venda de Software.